Olá, gente! Tudo bem? Vim com outro vídeo. Como vocês sabem, estou de folga, então aproveitei para gravar alguns vídeos para vocês, tá bom? Esse vídeo algumas pessoas me pediram, então eu acabei trazendo para vocês. É o tour pela minha bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, vocês gostem, né? É um tour atualizado pela minha bolsa que eu estou usando para o dia a dia, para me trabalhar. Eu espero muito que vocês gostem, já clica no like, se inscreve aqui no canal, me siga aqui no Instagram que eu vou estar deixando aqui embaixo e vamos para o vídeo! Gente, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando no momento, né? Estou na minha empresa, estou trabalhando e eu estou usando a minha bolsa, porque vocês já viram ela, já fiz um tour por ela. Porém, aquela bolsa eu não cheguei a usar tantas vezes porque eu ganhei e aí já veio a pandemia, minhas férias, enfim, não estou mais trabalhando lá naquele local. E aí eu fiquei um tempo sem trabalhar e agora voltei. E estou usando essa minha bolsa, gente. Vocês já viram que esse pompomzinho aqui é fofinho e ela é assim, ela é bem grandona. E, gente, eu estou atualizada porque tem coisas diferentes aqui, tá bom? Então vamos começar, vou um pouquinho aqui para trás, para vocês verem melhor. Ela é assim, uma bolsa marrom, vai com tudo, combina com muitas coisas, ó. Eu achei ela bem moderna. Aqui atrás ela tem esse ciprezinho onde eu coloco meu bilhete único, né? Eu coloco um bilhete único. Somente isso aqui atrás. Dentro dela, gente, eu acho muito espaçosa. Eu acho que seria melhor se ela tivesse uma divisória, sabe? Mas ela não tem. Então ela fica tudo assim, ó. E aí, gente, eu não carrego muita coisa. Eu carrego minha carteira, óbvio, né? Que a gente tem que carregar. Dinheiro que é bom a gente não tem. Gente, ó. Essa carteira eu acho muito bonita também. Ela tem esse mesmo detalhe que a bolsa. Ela tem esses detalhes em dourado. Gosto bastante dela. E tem meus documentos aqui, eu não vou abrir, tá bom? Meu RG. Aí a gente tem que levar um absorvente, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente fica naqueles dias. Às vezes a gente esquece de colocar na bolsa. Então eu não posso esquecer. Eu coloco aqui dentro da bolsa. Porque se eu tirar, já sei como que eu sou. Sou a pessoa mais esquecida do mundo. Então não posso tirar. Tem a minha bíbliazinha que eu me sinto segura andando com ela. Eu tenho também essa agendinha, gente. Porque como eu trabalho, onde eu trabalho, eu tenho que ter muitas anotações pra não esquecer. Então eu levo essa agendinha com muitas informações. Então eu sempre ando com ela. Essa agendinha aqui, preciso comprar outra, gente. Porque teve um dia, quando eu trabalhava no local anterior, na Melissa, um dia eu fui embora e, gente, peguei uma chuva tão grande, uma tempestade, que eu já... Eu tava de guarda-chuva, mas eu me molhei por inteira, gente. Foi horrível. Aí acabou molhando essa agendinha. Preciso de outra. Gente, levo o meu cadeado pra guardar minhas coisas dentro lá do armário, na empresa. Levo o meu crachá, mas o meu crachá eu vou tampar aqui alguns dados. Meu crachá. E junto com o meu crachá eu levo esse álcool gel. Gente, esse álcool gel eu comprei na outra farma. Gente, maravilhoso. Ele é da Bella Femme e tá escrito aqui que ele é higienizador de mãos e contém álcool. Contém, ele é um álcool gel. E, gente, ele tem um cheirinho muito gostoso. Parece que eu passei perfume, sabe, na mão. De verdade. Parece que eu passei um creme hidratante. E ele tem, tipo, umas bolinhas. Ele é bem legal. Ó, vocês estão vendo essas bolinhas azul? E ele deixa a mão muito cheirosa. Maravilhoso. Um cheirinho doce, sabe? E aí tem minha chave também. Minha chave do cadeado. E tem o meu negócio de colocar no pescoço que eu esqueci o nome. E, gente, não menos importante a minha chave de casa, né? Eu amo esse chaveirinho, gente. Mas ele tá meio encardidozinho. Porque como ele é de plástico, né? Fica encardido. Mas eu amo demais esse chaveirinho. E, gente, esse foi o tour mais rápido da minha vida. Olha, só tem isso na minha bolsa. Geralmente eu levo guarda-chuva também, que não tá aqui na bolsa. Porque eu levo às vezes, porque pesa na bolsa. Também levo uma blusa de frio, que eu sou uma pessoa muito friorenta. Então sempre tem que ter uma blusa extra aqui dentro. Levo também minha marmita, né? Minha comidinha, pra mim comer lá um lanchinho, alguma coisa. E é isso, gente. Esse é o tour pela minha bolsa. Uma bolsa maravilhosa. Vai com tudo. Dá pro super pro dia a dia. Cabe bastante coisa. Eu acho muito bonito esses detalhes dela que tem em dourado, sabe? Eu acho muito bonito. E é isso, gente. Essa é a minha bolsa. Esse é o tour atualizado pela minha bolsa, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha com as suas amigas o canal pra tá ajudando a crescer. Pra tá me dando mais dicas de vídeo também pra tá gravando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.